Olá, meu nome é Flávio Cordeira. Eu gostaria de mostrar pra você a versão beta do Interactive Component, do Figma. Eles fizeram esse anúncio em 2020, no final de 2020, e lançaram a versão beta faz pouco tempo. Eu estou exatamente usando ela há um mês. Eu gostaria de mostrar pra você como que ela funciona e qual a minha visão sobre ela nesse mês trabalhando com ela. Lembrando que se você tem o Figma agora, você não consegue usar ela inativa. Você precisa ir lá no site deles, é bem fácil. Você digita no Google Interactive Component Figma. Você vai ser encaminhado pra esse formulário aqui deles. Só preenche. Eles dão um prazo de uns 3 dias úteis e você recebe por e-mail essa liberação pra usar a versão beta. Legal? Vamos lá, então. Bem, se você já usa o Figma e já está familiarizado com as variantes e com o próprio protótipo, fica bem intuitivo, tá? Eu, pra ser sincero, quando eu comecei a usar, eu nem vi tutorial nenhum, já olhei aqui, ok, precisa de variantes e linkar as coisas e foi bem intuitivo. Então, aqui até tem uns exemplos meio que pronto. Então, se você já está bem familiarizado, vai ser bem fácil pra você. Bem, se você é novo no Figma, eu vou tentar aqui mostrar passo a passo. Eu vou tentar ir bem por cima no que são cada um, o que é um componente e uma variante, né? E focar mais na parte de interação mesmo, né? Pra agilizar o processo, eu fiz três elementos aqui, né? Um switch. Eu já sabia que ele é só um grupo, é bem simples. É só um círculo e uma elipse. Aqui um botão também, só tem um texto e um retângulo. E aqui um hambúrguer com três linhas. Vamos começar com o switch. Como é que funciona no Figma, né? Primeiro, isso aqui é um grupo simples. A gente precisa transformar ele... Pro interactive funcionar, você precisa ter uma variante. Mas pra uma variante existir, você precisa ter um componente. Vou explicar isso e entrar isso pra frente agora. Você clica aqui. Pra transformar isso num componente, você pode clicar no botão direito. Você vai ter aqui, create a component. Clica aqui. Eu já faço a tile, né? Ctrl Alt K. Fragilizar o processo. Mas pronto, agora é um componente. Você sabe que ele virou um componente, porque não tem esse simbolozinho aqui. Beleza. Quando a gente cria o componente, agora ficou habilitada a variante. Vou dar um Ctrl Z aqui pra vocês verem. Antes, não tinha habilitada a variante, né? Então, se eu transformar isso num componente, a variante fica habilitada. Aí eu clico em adicionar a variante, seleciono. Ele já automaticamente já duplica ela. O que é uma variante? É tu dizer pro Figma qual que será o estado dela em outra ação, né? Nesse caso aqui, o que a gente quer? A gente quer que ela vá pro lado direito. Certo. E eu também vou fazer uma troca de cor aqui, né? No fundo. Trocar esse azul aqui por um vermelho. E o contorno também. Eu vou fazer a mesma coisa. Ou não vou fazer a mesma coisa. Deixa eu ver. Vou fazer. Beleza. Pronto. Isso aqui é uma variante. Antes o Figma tinha isso, mas não tinha a parte da interação, né? Que agora a versão, se tu for agora, a gente vai lá em protótipo. Aí você pode ou clicar aqui em ativar a interação, ou você pode vir no próprio elemento aqui. Aí tem dois jeitos, né? Ou você clica aqui e adiciona a interação. Por exemplo, aqui tá como um clique, né? E daí aqui você vai apontar pra onde que ele quer ir. Ele funciona mais ou menos como o protótipo já funcionava, né? Que tu ia pra outra frame, digamos assim. Mas agora tu não precisa ir pra outro frame. Tu pode ir direto pro elemento que tá aqui. Que é a variação dele, né? Eu gosto de clicar aqui e já ir direto. Aqui eu acho mais rápido. Ele já cria pra mim uma interação. Agora eu só tenho que ver se eu quero ela mesma. Quero ela assim, que eu quero num clique, né? Transformar na variação dois. Então, é isso que eu quero. Quando eu clicar aqui, ele venha pra cá. Aqui, ó. Se vocês perceberem, na animação ele tá como um instante. O que ele vai fazer como instante? Se eu clicar aqui, ele vai pular direto pra cá. Um instante. Mas pra ficar mais interessante, a gente vai colocar Smart Animate. Que ele vai fazer isso de forma suave, né? Ele vai vir de cá pra lá. Beleza. Quando eu clicou aqui, ele vem pra esse estado aqui. Agora a gente tem que fazer, quando alguém clicar aqui, o que acontece? Ele vai pro outro estado. Mesma coisa, no clique, que a gente volta pro default. Beleza. Agora é pra tá funcionando. Vamos testar pra ver se realmente está. Eu vou lá pra minha página do protótipo. Aqui. Como a gente criou ele um component, ele deve estar no accent. Que é esse aqui. Eu vou arrastar pra cá. Agora a gente vai na nossa animação. Na simulação. Pronto. Recebendo o botão aqui. Clicou aqui. Pronto. Já fez a... Fez a interação. Voltou a fazer a interação. Está um pouco lento, mas vocês entenderam a ideia, né? Se eu quiser aumentar a velocidade, eu vou lá. Onde eu estava aqui. Eu posso reduzir aqui, né? 150. Fica... Geralmente fica bom. E daí a gente tem que mudar no outro lado também. Até aqui. 150. Provavelmente vai ter ficado melhor agora. Pronto. Acho bem mais interessante assim. Beleza. Agora vou no botão. Agora eu vou tentar fazer mais um... Uma interação que vai ser o estado de hover, né? Então é a mesma coisa. Um grupo aqui. Ó, ele não tem a opção de variação. Agora eu vou transformar ele num componente. Ctrl Alt K. Pronto. Agora eu tenho a variação dele aqui pra ativar. Vou clicar aqui. Ele já duplica uma. Como eu vou fazer mais uma, eu já posso clicar no mais. Mas também ele faz replicar, tá? Então temos três. Então primeiro o estado normal. Vou fazer o estado de hover. O estado de hover eu vou fazer ele trocando de cor pro vermelho. Então vamos lá. Aqui eu troco pra vermelho. E aqui também. Vermelho. E quando pressionar no botão. Eu quero que ele aqui vai ficar... Ele vai ficar... Ele... É... Todo vermelho. Então eu vou deixar isso aqui branco pra ficar negativo. E aqui. Vermelho. E aqui eu vou deixar vermelho também. Beleza. Esse aqui é a nossa variação. Nossa variante, né? Então agora a gente vai lá no protótipo. Precisa estar no protótipo pra eu ter a opção do... E agora a gente faz a mesma coisa. Clica aqui. E pra cá. Agora a ação. Agora a gente quer diferente, né? A gente não quer quando clique. A gente quer quando tiver em hover que ele ative, né? Quando eu passar o mouse aqui ele fique vermelho como está aqui. Então praticamente está nisso. Ele vai pra variação 2. Smart Animate. É isso que a gente quer. E quando tiver aqui. Quando tiver ativado aqui. Tu vai clicar. E ele vai pra essa ação aqui, né? Daí agora está certo aqui. Ele até já atualiza pra gente. On Click. Beleza. E daí ele vem pra cá. Ele ativa... Ele volta pro... Ah, a gente pode também. Uma coisa que a gente pode fazer. Atualizar o texto também. Vamos lá. Ativar. Oh, peraí. Beleza. Vamos ver se funcionou. Vamos lá pro nosso protótipo. Vamos lá pro nosso protótipo. Botão já está aqui. Passar pra cá. Ó, já está funcionando. O texto de hover ele fica vermelho. Se clicar. A única coisa que eu esqueci de fazer. Quando clicar de novo ele desativar, né? É só a gente atualizar lá. É aqui. Aqui. Ele volta pra cá. No Click. Agora é pra estar certo. Viu? Funcionou. Ativar. Ativado. Aí, legal. Agora vamos pra nossa... Terceira. Hamburguer. Aqui eu fiz sem proporção alguma. Só pra mostrar melhor como é que fica. Tá. Eles são só três retângulos. Normal. Fazer a mesma coisa. Transformar ele num componente. Ativar a variante dele. O que a gente vai fazer? Eu quero que ele vire um X. Quero que quando ele clique vire X. E quando ele clicar no X, vire o hamburguer novamente. Vamos ver. Como é que eu vou fazer? Eu quero... Esse de cima e esse de baixo. Eles vão se cruzar. Virando o X. E esse do meio. Eu quero que ele suma. Então eu vou fazer isso aqui sumir. Só mexo na porcentagem aqui. Deixo em zero. Agora eu vou mexer nesses aqui. Eu vou rotacionar ele. Vou segurar o SHIFT pra ele fazer a rotação mais certinha. Vou deixar aqui. Vou puxar ele mais pro meio. A mesma coisa eu vou fazer com o outro. Opa. Mais. Mais ou menos. Só pra gente entender a ideia. Vamos lá em protótipo. Novamente. Fazer a interação aqui. Clico duas vezes. Ativo aqui. Vou clique. Ver se tá em Smart Animation. Se não tiver não vai funcionar. Então sempre certifique que esteja em Smart Animate. Quando clicar aqui ele volta pra lá. Beleza. Vamos voltar pro. Nosso protótipo. O board tá aqui. Vou jogar aqui. Vamos ver se funcionou. Viu só. Poderia deixar um pouquinho mais devagar. Talvez. Não. Mas ficou legal. Beleza. Então é assim que funciona. Tendo. Fiz assim umas versões bem simples. Pra vocês entenderem. Dá pra fazer muita coisa. Aqui eu deixei alguns exemplos. Pra vocês verem. Temos aqui de card. Que dá pra fazer com suspensão. Fiz também baseado. Deixa eu até jogar esse aqui pra vocês. Que é outro que eu fiz. Que é tipo um acordeon. Então clicou. Aumentou. Clicou. Reduziu. Então dá pra fazer muita coisa. Isso ajuda bastante. Pra quem. Eu vim do XD. Quando eu troquei pro Figma. Apesar de. Eu acho que o Figma é uma ferramenta muito boa. Eu senti muita falta. Dessas animações aqui. Porque. Essas interações. Porque pra mostrar pro cliente. É muito difícil. Tu mostrar com a coisa estática. E principalmente pro desenvolvedor. Até te explicar pra ele. O que tu pensou. Às vezes tu. Tu pensa. Tu já. O projeto já está rodando. Já há algum tempo. E. E. Tu já está em outro projeto. E outro desenvolvedor. Te explica alguma coisa. Tu nem consegue. Tu te pergunta. Tu nem consegue mais lembrar. O que que. O que que tinha planejado. Então. Com interações. Ajuda bastante. O único bugzinho. Que eu vi assim. Quero mostrar pra vocês. Por exemplo. Aqui no. No acordeon. Se eu mostrar. Aqui no. De edição. Se você está ligado. Como é que funciona. O alt layout. É. Se eu chegar aqui. E vier na variante. Mudar ele pro aberto. Ele. No alt layout. Ele faz essa. Essa compensação. Certinho né. Isso já não está. Constitucendo na animação. Ele dá uns. Pauzinhos ó. Quando eu clico. Ele não faz essa compensação. Fica por cima. Então. Esse foi o único. Problema que eu achei. Mas. Pra ser bem sincero. Tem. Eu vi mais. Soluções que problemas. É aquela que está na versão beta. Então a gente. Esperava que isso acontecesse né. Concluindo. Na minha humilde opinião. Eu acho que vale a pena. Instalar essa versão beta. No. Custo benefício. Tem poucos problemas. E bastante solução. Vai ajudar bastante. Na criação de protótipos. Eu resolvi fazer esse vídeo. Porque eu não achei muito material. Em português. Sobre esse assunto. Então. Se eu esquecer alguma coisa. Se quer que eu faça. Eu posso fazer outras interações. Mais complexas. Posso aprofundar mais. Sobre esse assunto. Minha ideia é realmente essa. Criar mais vídeos. Abordando esse assunto. E mais coisas voltadas ao design. Então valeu. Muito obrigado. Tchau.